E é o seguinte, Cloverfield é uma franquia bem diferente das outras que temos, seja pelas histórias ou por sempre deixar muitas dúvidas no ar, mas as vezes eles ajudam a responder isso com curiosidades ou easter eggs dentro do próprio filme, as vezes são detalhes que passam despercebidos diante do público. Isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje, eu trai algumas curiosidades sobre os filmes da franquia que eu deixei de lado nos vídeos anteriores aqui do canal, vou deixar aqui nos cards porque eu fiz uma saga de 4 filmes de Cloverfield onde eu falei sobre conexões e algumas curiosidades, tá bem legal, confere lá depois. E agora chegou a hora de falar de outras que ajudam a entender a conexão desses filmes que é um pouco confusa, que você vai descobrir a partir de agora. E eu já começo lembrando que vai ter alguns spoilers nesse vídeo, não vou me aprofundar muito na trama porque a ideia é falar mais das curiosidades e tal. Mas primeiro vamos relembrar aqui do que se trata a franquia Cloverfield. Começou com Cloverfield Monstro de 2008, que é um filme fone-fotage onde um grupo de amigos deve procurar sobreviver em uma Nova York que está sendo atacada por um monstro gigante. Então acaba sendo uma história de fuga, resgate e separação. Já a sequência, que é o Rua Cloverfield 10, trata do seguinte, eles abandonam o método fute-fudas e a história começa quando uma mulher chamada Michelle é mantida em um bunker subterrâneo por um teórico da conspiração do fim do mundo, que jura que o mundo acabou do lado de fora, que sofreu um ataque químico. Só que ao longo da história ela descobre que há algo muito maior acontecendo. No Cloverfield Paradox, um grupo de cientistas está a bordo de uma estação espacial chamada Shepard e eles carregam um acelerador de partículas imensos que prometem gerar energia infinita para abastecer a Terra, pois o planeta vive grandes tensões geopolíticas relacionadas à questão energética. E aí eles passam dois anos tentando ativar esse acelerador, sem sucesso, mas quando eles conseguem, acabam sendo transportados para outra dimensão e muitas coisas estranhas passam a acontecer. Essas brechas entre dimensões tentam explicar a origem do monstro e dos ataques que aconteceram nos filmes anteriores. Agora que a gente já relembrou do que se trata o filme, vamos falar das curiosidades. O primeiro Cloverfield, ele não trouxe atores famosos, eram desconhecidos. Já a sequência passou a trazer grandes atores, como o John Goodman, a Mary Elizabeth Winstead, entre outros. Isso também aconteceu no Cloverfield Paradox. Só que você sabia que tem outros atores famosos que participaram dessa franquia que você nem percebeu? Porque é o seguinte, começando em Rua Cloverfield 10, contou com a participação de ninguém menos do que Bradley Cooper. Você vai dizer, aí você tá maluco, não tem como, eu já assisti esse filme 50 vezes e eu nunca vi o Bradley lá. Acontece que eles não apareceram de rosto, e sim suas vozes. Então só sendo muito fome para perceber que é a voz do cara lá. Porque em Rua Cloverfield 10, quando a Michelle tá falando no telefone com o seu ex, esse ex se trata do Bradley Cooper. Já em Paradoxo do Cloverfield, temos uma grande outra participação, o Simon Pegg, dos filmes do Missão Impossível. Ele faz a voz de um locutor de rádio que escutamos em um dos momentos do filme. Depois eu sei que você vai correr para reasquer os filmes para perceber esse detalhe. Assim, outro personagem famoso, não humano dessa vez, também participou da franquia. Só que esse aí você tem que ser muito ninja para conseguir ver. Porque o King Kong esteve presente em um dos filmes. Agora você vai dizer, não, esse menino doido. Como assim o King Kong tava lá e eu não vi. É, eu vou te mostrar agora isso. É uma coisa, piscou, perdeu. No Cloverfield Monstro, no clímax do filme, os personagens embarcam em um helicóptero para tentar fugir daquele ataque. Então começa um bombardeio contra o monstro que acaba derrubando o helicóptero também. E lembrando que eles são um filme fonte-fonte, ou seja, onde o próprio personagem tá gravando. E aí quando o helicóptero tá caindo naquela confusão e tal, a câmera dá uma bugada. E aí aparecem algumas imagens aleatórias. E aí em um dos frames, puxa o King Kong. É algo muito rápido assim, que você só consegue ver se assistir o filme na câmera lenta. Mas eu vou mostrar para vocês, confere aí. É, essa aí eu sei que é bem difícil de ter notado. Mas é bem interessante, né? E ainda falando de Cloverfield Monstro, você sabia que quem assistiu o filme nos cinemas na época teve problemas de saúde? É, porque como o filme apresenta aquelas imagens tremidas e acabam tendo movimentos muito bruscos, muitos espectadores sentiram vertigem e adoeceram após assistir. Tanto que na época os cinemas tinham que colocar um cartaz dizendo o seguinte, devido aos métodos de filmagem usados para Cloverfield, quem for assistir esse filme pode experimentar efeitos colaterais associados a um enjoo, semelhante a andar numa montanha russa. E aí a AMC, que é uma rede de cinema lá dos Estados Unidos, até ofereceu para reembolsar o dinheiro de quem assistiu o filme, deixou desagradável de assistir ou passou mal. Filme bom é esse, hein? Depois que você terminar de assistir vai parar no hospital. Outra coisa louca que foi feita na sequência no Rua Cloverfield 10, foi que durante as primeiras exibições do trailer, alguns fãs perceberam uma coisa em comum, umas imagens que piscavam muito rapidamente na tela. Então os fãs passaram a gravar no cinema esse trailer, pegaram essas imagens e conseguiram melhorar no Photoshop, para descobrir o que tinha. Com isso, eles descobriram alguns números e palavras que apareciam na tela. E aí juntando os números a partir da ordem alfabética das palavras, o resultado é que eles descobriram coordenadas de um lugar real. E além dos números, as imagens tinham algo em comum, que era o tema da marinha. Para você ver o nível de marketing e o nível de Sherlock Holmes dos fãs, fizeram esse processo todinho para descobrir que tinha coordenadas nas imagens. E com isso, uma caça se iniciou, a galera tudo procurando onde era esse lugar. E aí um fã pegou as coordenadas e foi até o lugar. E chegando no local, tinha uma coisa lá para ele, caixa enterrada com dois pendrives dentro. E o conteúdo desse pendrive era uma mensagem do Howard Stumbler, que é o John Goodman no filme e tal. E não parou só por aí, porque nessas imagens tinha outra coordenada. E aí foram atrás e chegando lá descobriram um celular, uma mensagem de voz do Howard, dizendo para a filha dele, chamada Megan, entrar em contato com ele, porque ele precisa tirá-la da cidade de Chicago. Na mensagem ele também fala que ela está em perigo. E a questão do tema da marinha é porque o Howard se viu lá. Assim, esse pessoal de Cloverfield, eles gostam muito de jogar com essa questão de imagens ocultas, digamos assim. Por exemplo, no pôster de Cloverfield e Monstro, com aquela icônica imagem da Estátua da Liberdade sem cabeça e a cidade no fundo com a fumaça e tal. Tudo que o público sabe é que tem alguma coisa acontecendo e não é nada bom. No entanto, o pôster tem muito mais coisa a dizer do que você imagina. Se você pegar o pôster e espelhar ele, colocar de lado com o original, você vai obter uma imagem clara do próprio monstro de Cloverfield no nevoeiro, igual você está vendo aí na tela. Em Rua Cloverfield 10, o pôster revela coisas importantes da história, porque a gente vê uma casa e uma linha descendo até o subsolo, com referência ao banco que o Howard constrói para se proteger do ataque. Para o Paradoxo Cloverfield, é a mesma coisa. Nós notamos duas linhas, que é uma clara indicação ao conceito de dimensões paralelas que o filme propõe. E uma outra conexão interessante dessa vez que eles falam no filme é a tal luz vermelha. Em determinado momento de Rua Cloverfield 10, um dos personagens descreve o ataque aéreo no segundo filme como o seguinte, parecia um flash vermelho e brilhante e era uma luz vermelha. E aí, no Paradoxo Cloverfield, que é o filme seguinte, quando eles ligam o acelerador de partículas, eles sofrem uma mudança de cor ao entrar em plena potência, passando de roxo para vermelho e brilhante. Então, isso apoia a teoria de que as ações da nave causaram incidentes nos outros filmes, apesar de eles ocorrerem em pontos diferentes do tempo. E aí, entra aquela teoria do multiverso e tal. Eu expliquei melhor nesses vídeos anteriores, que eu vou deixar nos cards aqui, para você não esquecer de conferir depois. E essa questão toda leva a outra teoria, que para mim já deixou de ser a teoria, que é a teoria dos 18 e 20. É o seguinte, se você sincronizar Cloverfield e Monstro, e o Paradoxo e Cloverfield nos exatos 18 minutos e 20 segundos, você vai ter o seguinte, no Paradoxo, a sobrecarga do acelerador, que jogam eles em outra dimensão, ocorre nesse minuto. Em Cloverfield e Monstro, o primeiro interremoto de Nova York, também ocorre nesse exato minuto. Então, o acidente com o Shepard em Cloverfield e Paradoxo, tremor de terra que anunciou o aparecimento do monstro em Cloverfield de 2008, estão perfeitamente aliados. Então, essa é mais uma evidência que o incidente da explotação espacial do Paradoxo, afetou todos os filmes da franquia, seja em outra dimensão ou em outro ponto do tempo. D.J. Abrams já deu entrevista dizendo que não, coincidência. Aí você vai acreditar no cara desse? Claro que não. E aí, para fechar, eu tenho uma curiosidade bônus. Que você sabia que o Cloverfield pode estar no mesmo universo da série Lost? E no primeiro filme da franquia, antes de iniciar a exibição das filmagens da câmera e tal, a gente pode ver aquela tela que tem as informações que é o arquivo de uma câmera SD encontrada no Central Park e tal. E aí, no canto inferior direito da tela, a gente pode ver o símbolo da iniciativa Dharma. Em Lost, essa Dharma é como se fosse atagruado para Cloverfield, que é a empresa que está por trás dos acontecimentos das coisas. Também não quer dizer que esteja no mesmo universo. Talvez tenha sido só um easter egg. E aí, a gente lança a pergunta. Será que o acelerador de partículas Shepard também foi culpado por toda aquela questão que aconteceu em Lost? E o que a iniciativa Dharma tem a ver com isso tudo? Então, você vai fazer o seguinte agora. Responde aí nos comentários essas duas perguntas que eu falei e me diz se você quer que eu faça um vídeo falando das conexões de Lost com Cloverfield. Então, é isso. Valeu. Até o próximo vídeo. Fui!